Seja muito bem-vindo ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Dessa forma o YouTube irá te avisar sempre que sair os conteúdos exclusivos da novela Pantanal. E no capítulo desta quarta-feira da novela Pantanal, procurando por Trindade para conversar sobre sua gravidez, Irma vai mais uma vez se surpreender quando o violeiro demonstrar já saber qual é o assunto. Cheio de convicção ele vai afirmar. Você veio aqui pra falar do nosso bebê? Chocada, Irma vai perguntar como foi que ele descobriu, e mais uma vez o peão vai contar que o cramulhão soprou em seu ouvido. Bastante aflita, a tia de Joventino vai pedir pra que seu amado pare de falar no coisa ruim. Mas tranquilizando a ruiva, Trindade afirma que dará tudo certo na gravidez, desde que a ruiva não deixe sua mãe interferir em nada. Sem entender o motivo do recado, Irma vai afirmar que está muito feliz que terá um filho de Trindade e os dois vão fazer planos juntos pra formarem uma família no futuro. Mesmo fazendo de tudo pra agradar Juma na tapera, Zé Lucas vai começar a notar que a menina onça não consegue tirar Joventino da cabeça. Repensando na relação entre os dois, o antigo caminhoneiro chega à conclusão de que Juma só o quer por perto porque desenvolveu um sentimento de irmão por ele. Depois de ouvir da própria menina onça que ela não vai embora da tapera e que vai continuar no local morando com Zé Lucas, Joventino fica bastante irritado com a situação e conversa com o seu pai sobre tudo que está passando. Percebendo que o filho está arrasado, o rei do Pantanal recomenda que seu filho esqueça a sua esposa de uma vez por todas. Lembrando do seu casamento com Madeleine, o rei do gado diz. Só o que te resta fazer, é esquecer ela meu filho, enterra ela no teu peito, que nem eu fiz com a tua mãe. Lembrando que Juma está esperando um bebê, Joventino responde. E eu faço que com meu filho, o mesmo que o senhor fez comigo, angustiado que o filho se afunde numa grande tristeza, Zé Leôncio afirma. Eu não vou assistir filho meu se perder, assim passando pelo que eu passei. Eu vou dar um jeito dessa menina ir embora daqui, pra nunca mais voltar. Nem que eu tenha que descumprir a promessa que eu tinha feito e derrubar aquela maldita tapera. Topando tudo pra ter sua amada de volta, Joventino vai concordar com a ideia de seu pai, e vai pedir para o fazendeiro derrubar a tapera de Juma de uma vez por todas. Notando que o filho está agindo por impulso, Zé Leôncio volta atrás, e resolve não derrubar a tapera, já que imagina que se fizer isso, Juma pode acabar fugindo com Zé Lucas, o que vai deixar Joventino ainda mais derrotado. Logo após a conversa que teve com seu pai, Joventino vai ao encontro de Buta, e resolve conversar com sua amiga. Não vai demorar muito e a filha de Tenório vai questionar ao rapaz sobre Juma. Ao perceber que Joventino ficou triste quando ela tocou no nome de sua esposa, Buta logo entende que os dois estão vivendo um drama no casamento. Revelando o seu sofrimento, Joventino diz. Eu não estou nada bem, o casamento durou pouco, parece que eu dei azar, acabou, a Juma já voltou pra casa dela, e não quer mais saber de mim. Bastante curiosa, Buta vai querer saber de todos os detalhes, e o filho de Zé Leôncio vai confessar que traiu a confiança de sua esposa ao tirar uma foto escondida do protetor do Pantanal. Também falando sobre sua situação, Buta vai contar que sua mãe foi expulsa de casa, e que embarcou na Xalana sem rumo. Na sequência, Joventino vai acompanhar Buta até a casa dela, e ao ver os dois chegando juntos, Marcelo vai ficar morrendo de ciúmes de sua irmã. Muito irritado o rapaz vai tirar satisfações com a garota e vai perguntar. Deve ter sido uma bela coincidência você e o Joventino se encontrarem na prainha, pelo que eu sei, agora ele é um homem casado. Dando um fora no filho de Zuleika, Buta rebate. E você é o meu irmão, o que é ainda pior. Também sabendo da gravidez de Irma e com a língua coçando. Filó vai correndo procurar por Zé Leôncio pra contar sobre a novidade. Empolgada com a fofoca, a mãe de Tadeu vai dizer. Zé, eu preciso te contar uma coisa, eu vou falar, mas você precisa fingir que não sabe de nada. Sem muita paciência, o fazendeiro vai pedir pra que sua companheira desabafe logo. E voltando ao assunto, Filó vai dizer. Aconteceu Zé, a Irma, a sua cunhada, embarrigou do Trindade. Assustado com a informação, o rei do gado vai responder. Você só pode estar brincando, só me faltava essa agora. Saindo de fininho do local, Filó pede para que o fazendeiro se mantenha calado e guarde segredos sobre a fofoca contada por ela. Eufórico com a notícia que recebeu de que será pai muito em breve, Trindade vai desandar a tocar sua viola e logo vai chamar a atenção dos outros peões. Notando a empolgação do violeiro, Tibério logo vai dizer que é o cramulhão que está incorporado no amigo. Mas sem perder tempo, Trindade avisa. Dessa vez eu estou tocando com Deus. Presente no galpão, Joventino vai se aproximar do peão e vai fazer um pedido chocante a ele. Querendo reconquistar o coração de sua amada, o filho de Zé Leôncio vai dizer. Trindade, eu quero fazer um acordo com o cramulhão pra Juma voltar pra mim. Cortando o filho de seu patrão, o peão responde. Infelizmente você chegou tarde, eu não falo mais por ele, agora eu não quero nem ver o coisa ruim, agora eu tenho a quem proteger nesse mundo. Após os peões saírem em mais uma comitiva pelo Pantanal, Joventino vai reclamar com o seu pai que gostaria de ter ido junto com eles. Mostrando ao filho a importância que ele tem para os negócios da família, o fazendeiro diz. Eu preciso de você aqui Joventino, você não é peão, você é o dono disso tudo aqui, você tem que enfiar isso dentro da sua cabeça de uma vez por todas, deixa isso para Otadeu. Ainda magoado com o seu irmão mais velho, Joventino vai perguntar quanto ao antigo caminhoneiro. Zé Leôncio vai pedir para que o rapaz esqueça o irmão. Indignado, Joventino pergunta. Mas ele continua sendo o meu irmão, não é pai. Percebendo a irritação do filho, Zé Leôncio afirma que ainda não deu o seu sobrenome para Zé Lucas, e furioso Joventino pede para que o pai não o reconheça como uma Leôncio. Notando que a briga entre os irmãos ainda está longe de terminar, Zé Leôncio vai fazer questão de deixar claro para Joventino que a cela de prata ficará sem dono, pelo menos até que o garoto resolva a sua situação com Zé Lucas. Já sabendo que os peões saíram para mais uma missão, Takeo vai conversar com Ruth e vai confessar que ficou ressentido por não ter sido convidado para fazer parte da comitiva. Achando bem legal o interesse do mordomo pela vida de peão, Ruth vai incentivar o rapaz a tentar ir em uma próxima vez, e pede que por enquanto ele lhe ajude nas tarefas da casa. Notando que seu pai ainda não está adaptado à chegada de sua segunda família no Pantanal, Roberto vai começar a achar bastante esquisito o comportamento de Tenório na fazenda. Cada vez mais desconfiado dos negócios de seu pai, o irmão de Marcelo vai conversar com sua mãe, e vai alertar Zuleika que ainda acha que Tenório esconde algo de muito grave sobre o seu passado. Já no final do capítulo, Zuleika estará ocupada com os seus afazeres domésticos, quando vai flagrar o momento íntimo entre Marcelo e Guta. Notando que os dois estão trocando declarações de amor um pelo outro, Zuleika vai ficar completamente assustada, quando ver os irmãos se beijando como um casal apaixonado. E esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal, eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, um forte abraço e até o próximo capítulo da novela Pantanal. 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 Pantanal.